Olha só pessoal, que oportunidade de ouro pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arras no setor branco Pessoal, peço a vocês que se inscrevam lá, Michel Santa Cruz ou Michael Santa Cruz Todo mercadoria do Moracino vocês vão encontrar lá, tá bom? E aqui fornecedores do calçadão Olha só que oportunidade de ouro pessoal, olha só Shortinho aqui pessoal, short viscose com bolsa apenas 12 reais 12 reais, em várias cores hein pessoal, olha só que oportunidade Esse daqui pessoal, short em viscose, atacado, apenas 10 reais, esse daqui é sem bolsa Olha só que oportunidade, show de bola mesmo, um mais lindo que o outro E várias estampas diferentes como vocês estão vendo aqui, olha só que lindo aqui Simplesmente um espetáculo, a gente tem que ter força aqui porque a gente é fábrica pessoal Opa, eu digo uma coisa, a partir de quantas peças, pedi de mim para entrega 10 peças né, pessoal 10 peças a gente está entregando para excursões e também transportadoras Essas brusinhas o senhor tem bastante, só o short né, pessoal a gente trabalha aqui só com short São quantas estampas ao todo, se o senhor tem ideia Toda semana vai Toda semana está variando né, pessoal olha só, então é isso A partir de 10 peças o senhor faz entrega né, é isso Pronto pessoal, então a informação está aí, a gente só trabalha com short Como vocês estão vendo aqui ó, em diversas cores, como vocês estão observando aqui, olha só Toda semana pessoal, as estampas estão ficando diferenciadas, uma mais linda do que a outra Então é isso, olha só, vai ser um vídeo curto Moda feminina, Marília e Weber O telefone pessoal, 81 Pernambuco, 9 na frente, 92 40 60 09 Quem quiser vem aqui pessoal, Caçadão, setor branco, UAO, o banco aqui ou boxe como queira, 2 E também pessoal, a gente se encontra lá em Toritama, no setor 6 na fila, C no boxe lá, 11 Então é isso Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuvei através desse canal para ligar o caminho aos fornecedores Leve esse link para quem está começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro E é claro, liga para a gente, porque como eu sempre falo, a gente é fábrica pessoal Olha só que oportunidade Apenas 10 reais pessoal, luxo, luxo, luxo